Bom, e agora a gente volta até Joinville pra conversar com o André Lux ao vivo, mas com notícia boa, porque tem festa por lá. Conta pra gente que festa é essa, André? Olha, Sibeli, começou ontem em Araquari, município vizinho aqui de Joinville, a décima terceira edição da Festa do Maracujá. A festa vai até o próximo domingo, tem entrada gratuita e além de contar com shows nacionais, vai ter, claro, bastante culinária à base do Maracujá. Mas a gente preparou uma reportagem pra mostrar, explicar, antes de mais nada, por que que esta cidade de Araquari tem uma festa do Maracujá, uma temática aí tão individual, tão específica. É que, claro, a fruta tem toda uma relevância econômica e social para o município. Vamos acompanhar na matéria. Uma festa pra deixar qualquer um tranquilinho. Aqui em Araquari, eles são assuntos sérios. Trinta e duas famílias têm na produção do Maracujá o seu principal sustento. Uma delas é a família do Tiago, que tem vinte anos dedicado ao plantio da fruta. Hoje aqui em Araquari a gente tem uma grande vantagem que nós estamos muito próximo do mercado consumidor, né? Temos aqui Joinville, a nossa cidade vizinha, que é a maior cidade do estado, né? Nosso de Santa Catarina. E o nosso litoral, né? Lembrando que o Maracujá hoje é muito suco, né? Então o litoral hoje consome bastante suco. A gente é privilegiado, assim, pela questão do mercado consumidor justamente por causa disso. Da nossa localização hoje é privilegiada nesse ponto aí. Desde 2002, o município é reconhecido como a capital catarinense do Maracujá. Mas pra isso foi preciso superar um obstáculo. Uma praga atingia as plantações e impedia a produção do Maracujá. Devido à doença que se agravou alguns anos atrás, a virose que se instalou aqui no nosso município, dificultou muito essa nossa produção e daí estava quase escassa a produção aqui porque não estava mais valendo a pena. Então a prefeitura vendo essa dificuldade dos produtores, né? Ela investiu um pouco aí, ela tem o custeio das mudas, a questão do custeio do adubo, o maquinário hoje, o agrícola, hoje é voltado um pouco mais, assim, com os produtores de Maracujá, né? Visando, assim, privilegiar esses produtores pra nós estar conseguindo produzir aí, né? Como ficou a tradição dentro do município, a prefeitura começou a incentivar os agricultores com subsídios de 50% na muda, 50% no adubo pros agricultores, pra dar continuidade na produção. A gente sofreu no passado, aqui, há anos atrás, a virose, a verrugose atacou muito forte no município. Então a gente vem incentivando pra que continue a plantação. Obstáculo deixado pra trás, a estimativa pra esse ano é de uma produção de 800 toneladas da fruta. A festa é o maior evento oficial da cidade de Araquari. Ela acontece a cada dois anos e já está em sua décima terceira edição. Uma das principais marcas são as delícias que podem ser preparadas a partir do Maracujá. Nós temos aí a batida, né? A base de leite condensado com vodka de Maracujá. Temos o caldo de cana de Maracujá, o frappé de Maracujá, o suco, a caipira, né? Pão, chineque, cuca, tudo a base de Maracujá. Então todos esses são produtores, né? Que produzem o Maracujá. São agricultores da Araquari que estão vindo aqui nessa semana de festa aí. Tá expondo e vendendo e comercializando seus produtos, né? A expectativa é de que até o dia 5 de maio, 150 mil pessoas passem pela festa. Queria deixar o convite pra comunidade toda, né? De Araquari e região que venham participar da festa do Maracujá, da nossa décima terceira edição. Estamos aí de braço aberto, aguardando vocês aí. Bom, está aí então o convite pra Araquari, Joinville e, claro, toda a região norte catarinense. Os ingressos, a entrada, como eu falei, pro evento é gratuita, mas para os shows nacionais são cobrados ingressos. Os valores desses ingressos variam entre 30 e 50 reais e podem ser adquiridos pelo site ingressonacional.com.br. Programação completa, dias, horários, a festa vai até domingo. ingressos pelo site ingressonacional.com.br. Sibeli, confesso que me interessei bastante pelo caldo de cana com maracujá. E vocês aí, hein? Olha, muitas opções curiosas, André. Obrigada pelas informações e pelo convite pra que todo mundo participe da festa do Maracujá. O que é que você tá rindo? Ai, Fernando Esquivar. Eu adoro maracujá, porque maracujá deixa a gente tranquilo, calminho, né? E dá pra usar o maracujá pra um monte de coisa, viu? Não é só pra suco, dá pra fazer bolo de maracujá. Eles falaram ali, tem até flamê, outras receitas. Chimia de maracujá. Qual câmera que a gente dá? Qual câmera que a gente dá? Tá na 1. Os caras ficam... Tá na 1. Obrigada, André. Você gostou da festa do maracujá? Gostou? Gostei, gostei. Saí de lá com uma penca de maracujá na mochila. Obrigada, André, pelas informações, pelos convites. O André ao vivo de Joinville, falando da festa do maracujá em Araquari. O que é que o convite pra todo mundo? Sabe aquele desafio da internet? A brincadeira, né? Foi isso que eu lembrei quando você riu aqui. Quer comprar maracujá? Que maracujá? Quer comprar maracujá? Que maracujá? Maracujá. Que maracujá? Maracujá doce? É doce? Maracujá doce. Maracujá doce? A gente tá brincando que é feriado. A gente não costuma brincar, viu, minha gente? É sério o negócio aqui. O negócio é sério. Quando a gente tira a gravata, a gente pode brincar. Pode brincar um pouquinho. O pessoal tá em casa, tá curtindo, tá relaxando, né? Feriado, né, Fernando? A gente não deixou de dar informação, mas a gente quer ir e tá juntinho de você. Como você tá aí descontraído na sua casa também.